Salve pessoal, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia muito importante pra vocês, tá? Então fique até o final do vídeo pra saber todos os detalhes, tá bom pessoal? Antes da notícia na ação, só quero avisar vocês rapidinho que o aplicativo Quai está pagando 100 reais na hora no Pix, é isso mesmo. O que vocês tem que fazer é bem simples pessoal, é só clicar no primeiro link na descrição, primeiro link fixado no topo dos comentários, clicou, depois vocês clicam em dar um impulso ou dar um boost, pode estar dessas duas formas lá, beleza? E após isso vocês já ganham automaticamente os 100 reais e podem transferir então pro seu Pix ou se preferir pra sua conta bancária, beleza? É isso mesmo na ação, o Flamengo vendeu Gabigol, isso mesmo, vocês não ouviram errado, Gabigol está de saída da equipe do Flamengo, tá pessoal? A informação que chega pra gente é de que o Flamengo fechou a venda do Gabigol para um clube europeu, tá? De que o Gabigol teria pedido, tá bom pessoal? E disse que aceitou então a direção, tá? O Gabigol pediu pra sair do Flamengo, alegando que o ciclo dele dentro da equipe já acabou, tá? E que ele quer agora então partir novamente para o futebol europeu, tá bom pessoal? E então aí o Gabigol vai deixar o Flamengo. A direção já dá como certa a saída e vai vendê-lo ao futebol europeu. Lembrando que mais um clube entrou agora com provável destino do Gabigol, que é o Fenebat da Turquia, a equipe está sendo comandada pelo Jorge Jesus. Beleza pessoal? Então em resumo a notícia é essa, tá bom? O Gabigol então se despedindo da equipe do Flamengo. Tem aí mais alguns dias pra jogar, já que a janela de transferência se abre no dia 1º de julho. E então no mês de julho ele deixará aí a equipe do Mingão. Beleza pessoal? E o Fenebat vem bem forte para contratar o jogador, tá bom pessoal? E segundo as informações, o Flamengo disse que se chegar uma proposta convincente do Fenebat, eles irão aceitar. E o Fenebat já assinou aí com uma quantia bem boa. Segundo as informações, pode chegar a 130 milhões de reais. Isso mesmo, ou seja, um valor bem alto pra levar logo o Gabigol, tá bom? Lembrando que é o desejo do Gabigol sair, ou seja, mesmo se o Fenebat não conseguir contratar, outras equipes irão contratar o Gabigol, tá bom? Lembrando que ele já esteve no radar do Milan, já esteve no radar aí de outras equipes, até mesmo do Barcelona, tá pessoal? Também esteve no radar do Arsenal, do Newcastle. Ou seja, são muitas equipes interessadas nele. Até mesmo no Everton da Inglaterra, onde o Richarlison atua, tá? Lembrando que parece que o Richarlison deixará a equipe do Everton, ou seja, o Everton pode voltar de novo à tona com força total em cima do Gabigol. Beleza? Então é isso pessoal, essa é a notícia do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, forte abraço e até a próxima notícia. E tchau.